Mas eu sobrevivi com a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar perdendo Aprendi a subir descendo Eu, 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 mas eu cresço Mas eu sobrevivi com a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu